São imagens do circuito de segurança de uma sorveteria flagrar um homem roubando o estabelecimento ontem em Birigui. Eu tenho as imagens para mostrar para quem está em casa. Olha só o momento que ele chega com a arma na mão, viu? A ameaça ali as vítimas e as ameaças aos clientes. Na sequência, vai direto para o caixa e pega o dinheiro. Ele não tem vergonha na cara. Está com a cara limpa, roubando de cara limpa e ameaçando a todo momento. A ação que dura em menos de 15 segundos. Para você no detalhe mais uma vez, o momento que ele chega, tenta ali ameaçar, tenta ali intimidar as pessoas e na sequência foge com o dinheiro que estava no caixa. Segundo o militar, esse homem aí já tem pista sobre ele, mas até agora não foi preso.